Fala galera, ai que afresco, olha essa vista, muito bom, no verão vai ser muito, muito lindo Fica aqui com uma cafecinha de manhã, olhar pro sol, pôr do sol Boa gente, hoje o dia que eu vou mostrar a vocês o apartamento novo, como que são os quartos Agora que tem luz, bem, não tem luz, luz do sol espalhando nos quartos Vamos aí, eu vou mostrar a vocês, por enquanto eu estou aqui na varanda, olha só Os donos que estavam aqui, não, donos, quem vendeu o apartamento deixou esses imovíveis pra mim Olha que lindo, senta aqui, ai, durante manhã tomar seu café Olha, pela janela, hein, olha, muito bom E essa varanda tem pra fechar Isso aí, muito juntinho, muito juntinho, quando tá ventando bastante Ou quando tá muito frio, que fica muito frio durante o inverno aqui na Suécia, né Então, chegamos à sala, olha, eles até deixou uma imovível, tipo, pra colocar a sua TV em cima, né Muito legal, esse quarto é grandão, mais ou menos, tipo, aí, olha, eles deixaram esse também De vidro pra colocar um souvenir, sei lá Mas isso aí é o quarto Oh, muito bom E eu tô me imaginando, futuramente, uma sofa, uma bem bonitinha, umas lâmpadas bonitas, sabe E aqui, aqui vai rolar muito Netflix e chill Netflix que fala em inglês, né Tá bom, bora pro próximo quarto aí Eles tiraram um parente e fizeram essa sala um pouquinho menor Pra criar esse quarto a extra Bom, vai tornar, eu não sei o que vai tornar Tem uma lá, tem uma lá, por aqui Vai tornar um escritório, alguma coisa, assim, sei lá Um quarto, talvez, pra alguém vir visitar, dormir É pequeno, esse quarto aqui Mas Tem o seu espaço bom Para, ó, para criar uma coisa bem legal Aqui Ó, eles até deixaram esse Eu não sei o que que chama aqui Armário imovido Tem pra guardar umas coisinhas aqui O povo que morava aqui Eles usaram esse quarto Quando Quando Vem alguém visitando eles Tinha uma cama aí Boa Muito bom Agora Chegamos Num corredor aqui E Indo pro Quarto De dormir Onde vai rolar as coisas, não é? Não, tô brincando Olha só Esse quarto aqui Quarto de dormir Sei lá se dá pra ver muito bem Mas Esse espaço é muito, muito bom Deixaram isso pra mim Lá Eba E tem três Cabinete aqui Três cabinete Com espaço bem Jútil Olha só Aqui ó Aqui ó Tem um cabinete É Olha só Pra guardar roupa E Esse cabinete É todo de madeira É muito jútil Mas o que que eu quero fazer Eu quero fazer Muita coisa Nesse quarto aqui Tô Bom Vou mostrar pra vocês Eu quero Com o tempo Eu quero Se tá vendo Esse negócio aqui Buraco no teto Ele Eu não gosto Eu não gosto Tenho É apartamento Inteiro Então Eu quero fazer O teto Pleno Reto Assim Eu quero Repintar As paredes Eu quero Tirar Essas tomadas Que são Muitas Feias Olha Essa tomada Eu Tô com ódio Essa Tomada Com o tempo Queremos Trocar Aquisitor Aqui Também É muito Antiga Que eu Arrumar Pintar As janelas Sabe Vamos Ficar Bem Bem Bonito Esse quarto Sabe Coloca Uns cantinhos Aí É No chão Troca Piso São coisas Que são Parece muita coisa Mas não É tão Tão Difícil É Algumas coisas São difíceis Mas nem todas Tipo Eu posso Arrumar Teto Tirar As coisas Para depois Começar A fazer Construir Um quarto De dormir Que vai ser Primeira coisa Cama Sempre Primeira coisa Pra mim Pelo menos Bom Então Aqui Temos O quarto De dormir Vamos lá Chegamos A Cozinha Vem Olha Olha só Primeiro Você tem que ver Essa vista Que tem Muito Boa Muito Lenhana Tinha Umas Crianças Lá Atrás Jogando Quando eu Acordei Cricket Cricket É um Esporte Muito Conhecida Na Inglaterra E na Índia E Ele Estava Jogando Bem Bem Sério Sei lá Jogando A bola Foi muito Bom Ver Fiquei Vendo Por 10 Minutos Essas Piaças Tira Um Suco Isso No Meu Rosto Tá Agora Cozinha Aqui Olha Como que são Aí que eu Teve O live Outro Dia Pra Vocês Eu Arrumei Tudo Bem Bonitinho E Agora Tem Espaço Aqui Fogão Geladeira Olha Quando você Compra Um Apartamento Aqui Na Suécia Ou Casa Sempre Vão Com Geladeira E Sempre Com Fogão Também Não É Nada Que Você Que Uma Pessoal Vão Tirar Antes De Vender Um Apartamento Não Então Deixa Eu Mostrar Você Aqui É Geladeira Tem Nada Mas É Muito Bom Muito Grande Juti Tem Espaço Boa É Aqui Trás Tem Aqui Tem Uns Espaços Com Algumas Coisinhas Um Armário Para Tirar Fogo E Bora Aí Fogão Aqui De Eletricidade Não É De Gás Que Na Suécia Não Tem De Gás Eletroluxo Marca Sueca Olha Eles Limparam Mais Menos Bem Bem Quando Saiu Daqui Ó Isso É Cozinha Mais Ou Menos Aqui Dá Pra Ver Que Antiga Bem Aqui E Bem Aqui É De Anho Não Sei É A Pessoa Quem Vendeu Pra Mim As Pessoas Ele Só Morava Aqui Ele Nem Arrumou Nem Nada Dá Pra Ver Aqui Muito Antiga Essa Daqui Suja Antiga Tem Que Trocar Gelotrux Também É Sabe Quando Você Frita As Coisas Vão Tirar Ar Né E Essa Messa Que Eles Deixaram Pra Mim Também Essa Messa E Essa Cadeira Transparante Muito Jútil Sabe Eu Acordei Hoje Com Dona Acosta Pensei Por Onde Você Tá Sabe Tinha Esse Né Que Eu Tinha Esquecido Bom Tirando Isso Dá Pra Ver As Fraquezas Vou Falar Assim Fraqueza Esses Cabinete Na Época Alguém Só Pintou Branca Assim Cima Eu Não Sei Por Que Mas Dá Pra Ver Olha A Cor Aqui Branca E Lá Dentro Cinza Alguém Na Mas Tudo Bem E Tem Uma Surpresa Pra Mim Outro Dia Que Eu Vi Máquina De Lavar O Osso Olha Só Eu Fiquei Com Choque Quando Eu Vi Nossa Tem Uma Máquina De Lavar Osso Eu Pensei Será Que Funciona Parece Muito Antiga De Electrolux Aí Eu Pertei O Botão E Olha Só Ligou Eu Fiquei Meu Deus Do Ciro Funciona Vai Funcionar Por Um Tempo Né Mas Com Tempo Precisa Trocar Também Lá Mas É Muito Bom Tipo Vai Começar Recomeçar O Novo Capítulo Nesse Apartamento Aqui Vai Tem Que Fazer Uns Apps É Tipo Vai Tem Que Arrumar As Coisinhas Aqui E Vai Ficar Muito Um Apartamento Bem 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 Sabe Que Você Quer Ficar Aqui Você Vai Querer Estar Aqui Ou Visitar O Carcinho Sabe Eu Não Gosto Também Esses Botancinhos Aqui Bem Bem Antiga Não Sei Gosto Não Tem Todos Os Lugares Tem Esses Cantinhos Aqui De Madeira Gosto Não Eu Vou Trocar Eu Quero Bem Assim Por Que Tipo Pleno Plano Então Se Eu Tem Vou Ter Tipo Muda Troca Pra Ter Plano Assim Vou Conseguir Ter Um Aspirador Tipo Sabe Aspirador Tipo Robótico Que Anda Sozinho E Conseguem Se Ir Pra Todos Os Lugares Ia Ser Muito Bacana Isso Ia Ser Muito Bacana Sempre Queria Ter Um Então Chegando Agora Aí Entrada Entrada Ali Tem Três Cabinetes Eles Deixaram Também Esses Espelhos Lá Três Cabinetes Tem Um Ratador Que Cabinete Aqui No Prédio Tem Um Mil Gabytes Pós Segundo Tipo Mil 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 Pra Atuliçar Mil Pra Baixar Alguma Coisa Assim Muito Rápido Muito Bom Bem É Isso Vou Mostrar Esses Espaços Aqui Também Vou Ver A Câmara Olha Só Muito Muito Jútil Então Vou Justar Esses Cabinetes Aqui Enquanto Que Arrumam A Casa Boa Tem Algumas Coisas Lá Que Eu Levei Meus Sapatos É Para Não Esquecer A Última Coisa Que Eu Mostrar Que Tem Aqui É O Banheiro Olha Só Vou Mostrar É Entrada Sala Tem Corridor Aqui É Olha Esse Abre Aqui Banheiro Banheiro Bem Sueca Tem Pra Pendurar As Coisas Colocar Sabonete O Shampoo É Um Pistonera Armários Assim Banheiro Bem Sueca E Isso Tem Esse Negócio Aqui Eletricidade Os Tours Lá Que Vão Assim Se Você Quer Colocar Aqui Uma Máquina De Lavar A Roupa Então Muito Muito Bom Tipo O Espaço É Muito Bom Planejado Esse Apartamento Tô Adorando Adorando De Tudo Tem Suas Fraqueças Que Tem Que Se Down Up Pra Arrumar Né Sempre Vai Ter Em Qualquer Um Apartamento Né Que A Nova Pessoa Quem Mudam Se Entra Lá Vai Querer Mudar As Coisas E Isso Vou Querer Fazer Começando Com O Car Lá De Dormir Onde Vai Rolar As Coisas Né Tô Brincando Então Gente Antes Que Eu Terminei Esse Vídeo Eu Vou Mostrar A Vocês E Vou Andar No Apartamento Pra Vocês Verem Como Que São Planejamento Tá Vou Virar A Câmera Aqui Entrada Trás De Mim Olha Só Entrada Bom Primeira Coisa Que Chega E Sala Varanda Do Lado Do Sala Tem Esse Quarto Aqui Entrando Aqui Quarto De Normir Entra Aqui Pode Sair Pra Cozinha Aqui Olha Pra Girar Aqui Chega Banheiro Aqui Onde Você Vê Entrada De Novo Então Galera Espero Que Você Gostou Ver Um Apartamento Aqui Nas Seus Quartos Cozinha Banheiro Como Que São As Coisas Varanda Com Uma Vista Maravilhosa Gente Eu Sou Feliz Que Agora Vai Começar Recomeçar Uma Novo Capítulo Da Minha Vida Indo Pra Frente Eu Já Sei O Meu Destino Eu Só Tenho Que Trabalhar Pra Caramba Duro Pra Chegar Aí No Destino Gente Ajudaram É Muito Se Você Se Inscreva No Canal E Deixa Um Like Aí E Manda Um Comentário Quais Vídeos Você Vão Querer Ver No Canal Agora Vou Fazer Mais Vlogs Diariamente Mostrar As Coisas Aqui Na Suécia Estocolmo E Aqui No Bairro Também Gente Igual Sempre Você Cuida Aí E Manda Um Braço Pra Sua Família Inteira Tchau